Boa tarde o pessoal do YouTube Pessoal, não sei se você está conseguindo ver Mas esse local aqui, ó É em Santa Luzia, é muito rico Pó de ouro com as pipitinhas bem pequenininhas Mas só que eu não sei se vocês estão conseguindo ver Esse está melhor, meu irmão É, pois é, o pessoal e vocês, pessoal Vê esse vídeo, analisa aí direito E a rocha é muito grande Certo, é uma montanha Ó aqui ela, aqui, ó Certo Aqui ela rompe chão adentro Nós quebremos um pedaço aqui Que estava aqui fora Mas no que quebremos, era para poder ver se era marmo E se é coisa ali Aí saiu esse material, ainda mostra pipita Mostra as pipitas de ouro Olha aqui, ó Ó, mostra aí, bota o dedo aí Ela aqui, ela aqui Ela aqui em cima Daqui, ó Filme daqui Calma, calma Deixa o dedo Lá Aqui, ó, deixa eu pegar Deixa o dedo Não Aqui, ó, minha gente Deixa o dedo Aqui, ó, gente Bora aqui, pessoal Aqui, ó Aqui, ó Calma, é o sol, Miguel Então Eu tenho que procurar a posição É do meu lado aqui Onde está meu olho aqui, pô Calma Para buscar Para poder Ela aqui Pegou? Hum? Pegou? É, eu tenho que procurar a posição É daqui Pera aí, pessoal Pera aí, deixa aqui, ó, pessoal Vamos fazer aqui, ó Eu vou achar aqui, ó Mostrar O sol é aqui, ó, gente Aqui, ó Certo Mas calma aí Que eu vou filmar os dois Viu? Olha o pessoal aqui, ó Tá vendo? Só que o O sol não é que bate aqui, ó Já deu para sentir, Miguel Que é ouro? O daqui Ah, isso Positivo Ó Pega aqui Agora aqui, ó Aqui Só estou vendo aqui, ó É isso Deixa eu botar o graveto em cima Aqui, ó Ela aqui Tira o dedo em cima Aqui, ó Aqui, moçada Onde o graveto está pegando Agora daqui De onde eu estou Desse ângulo É que o sol está brilhando, pô Aqui Aqui, vamos aqui Que Que você está vendo Mas o O celular está Segura ali Segura aqui para mim Aqui Aqui, ó Aqui, agora nós achas, vem Estou falando para você, rapaz É que o Tu entendeu A pedra refletindo, entendeu? E jogando Não dando para Apresentar Está vendo daí Mas mesmo assim O celular não saiu, Miguel É minúsculo Você tinha que ficar Na posição que eu estava, meu brother Não, mas é o celular Ali eu vi Aqui ela já sumiu Outra aqui, ó Hum Não, é cheio, rapaz É cheio de bibitinha Vou mostrar aqui Esse pequenininho aqui Outra aqui, ó Outra aqui, ó Hum Outra aqui, ó Isso, 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 isso Olha, o celular pegou Pegou o celular? Isso, agora está Olha aqui, ó Vai mostrando aí Vai marcando os outros E tem várias Aqui, ó Isso Vai marcando aí Que E lá O pessoal Tira os Tira a foto E depois Puxa no zoom Vai ver Não, deixa aí Não, eu estou Está muito bonito Esse material Aqui, ó Pessoal E vocês Não se esqueçam Compartilhem aí Ajudam o canal José Vilas Boas Que estamos sempre Levando novidade Para vocês E aqui nós estamos Também muito emocionados Viu, pessoal Porque isso aqui Nesse local aqui, ó Rapaz Eu contei uma história Lá na rua Esse rapaz ficou até Admirado Ó Ó Muito, 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 muito É ela mesmo, Zezinho? Isso, isso Positivo Aqui nós Aqui a gente está vendo Pequeninho Está brilhando O ouro em pó, né? Mas esse Todo que você está vendo aí Esses amarelinhos aí Tudo isso aí É o ouro Que agora é bem pequeno Viu, pessoal? Ó Ela aqui, ó É isso aí, pessoal Agora imagina Esse lagedo aí Como não está, hein? Pessoal Imagina esse lagedo aí Se ele E pode ser Que seja Arredor do lagedo Ô, Miguel Não Não, esse aí não Acha outra pedra Que é do mesmo jeito E daí Essa que quebrou aí E daí Essa aqui não tem E daí É isso Meu jovem Essa aí não tem não Isso, isso, isso Mas qualquer formato aqui, ó Que apresenta álcool de ferro Tudo isso é importante Certo? Pois é, pessoal Vamos aí Ajuda o canal José Vilas Boas Valeu a pena Subir a montanha Qualquer uma pedra Dessa que quebrar Aqui Eles representam Órcool de ferro E E um grãozinho Amarelo Eu Eu acredito aí Que Que essa montanha Que deve Tá rica Tem uma linha Dentro dela Pessoal Não deixe de Compartilhar aí Representa os Materiais Os amigos aí Vocês que Me seguidou Ajuda aí O meu trabalho A chegar A 50 mil inscritos Certo? Um abraço Que Deus abençoe Fui!